Siga o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Hoje o Fala Associativo veio a Petrópolis encarar o Porto Alegre Imperial subindo a serra para mais um compromisso na sua trajetória. Estou aqui com o Alexandre, que no último jogo tirou um anda. Fez gol, deu assistência, tentou cobertura. Como é que faz para manter essa fase boa aí? A gente tem que se dedicar muito. O que aconteceu no último jogo não necessariamente vai acontecer hoje, mas a gente tem que se esforçar. Ainda mais, isso aqui é Flamengo, a gente tem que honrar a camisa. Então a gente tem treinado, tem se esforçado, tem estudado. Inclusive o adversário aí que dizem que é muito bom e a gente respeita, independentemente como é ou não é. Mas temos que honrar a camisa e fazer aqui a diferença. Tá certo. E vindo de vitória no último jogo, o que fazer para manter essa sequência boa? Eu acho que é continuar o conjunto. A gente tem um conjunto muito forte, time consciente da posse de bola, saída calma. Se a gente conseguir encaixar o nosso jogo, a gente vai sair vitorioso mais uma vez. Rodrigo, o que vocês pensaram em trabalhar e aplicar nesse jogo diante do Fóssil Ciativo, que já vem de uma vitória no último jogo contra o Vasco? O que vocês estão pensando em aplicar contra eles? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês aqui. Para começar, como é o primeiro jogo nosso quanto adversário, então a gente vai trabalhar postado, esperar a jogada deles para ver como é que a gente vai trabalhar a nossa, né? Aqui no Esporte Clube Cascatinha. Bola rolando, começando mais um compromisso do Fóssil Ciativo. Bola para o Cristiano, posição legal, a devolução mais... E o passe de calcanhar, estiloso, chega para dividir do Cristiano. Ele contra o camisa 5 do Fóssil Ciativo. O Zelic, virada de jogo, buscando o Vandy, bota no chão. Está sem domínio o Vandy, hein? Que isso, hein? Está sem domínio, toda hora. É, negócio de domínio, ponto net, ponto com, negócio de domínio, está brabo com ele. Se manda o ponto alegre no imperial lá pela intermediária ofensiva, o camisa 9 vai rabiscando por ali, bota na frente, vai tentar o chute do Serginho, bem colocado. O Tardelli já tenta ultrapassar, mas a bola do Cristiano foi em cima do companheiro. Agora ele consegue acionar, uma boa bola de três dedos para o Tardelli. Tem espaço para avançar, vai levando, já quase dentro da área. Agora sim o Pablo recebe. Costura pela ponta esquerda, cruza, quase, quase que ia virando uma finalização. Deixada na direita, Zelic aparece para dominar, bola pelo alto para o Bruno. Mais um complemento, rapaz, tenho dúvidas sobre esse impedimento, mas fato é que a bandeira subiu, que volta a manter a posse de bola, hein? Bola pelo meio, pedido ali do Luizinho. O giro tentou de canhota, foi ousado o cara, trouxe para a canhota, arriscou de longe, a bola passa por cima do gol, o Serginho acompanha, mas o Pedro, ousado agora, o canhotinho com a mesa 9 ali, nardou o canhotinho, se identificou com esse lance. Mas o Tardelli mostrando que também ajuda na marcação. Consegue sair bem do lance por ali, o Nil costura, bate de longe pela linha de fundo, mais uma finalização perigosa. Com a posse de bola em lateral do Flácio, esse ativo, arremesso já cobrado pelo Muniz, bola para o Cristian, e rapaz, foi enfileirando, passou por um, por dois, que bolão na ponta direita. Vai chegar o Alexandre para cruzar para a área, o toque de primeira. E a defesa do goleiro André, primeira finalização, voltou ligado. É como a gente está acostumado a ver o Flamengo fazer também, né? Acionado o Cristiano, a marcação do Luizinho demorou a chegar. E a bola passou pelo Vande, vai sobrando, tira a zaga, sobra o toque pela linha de fundo, que bobeada da zaga agora, Pedro. Rodrigo, capitão da equipe da casa, protege, devolve no Chico. Olha o Marreta tirando uma onda aqui de meia direita, hein? Consegue um bolão para o Luizinho, vai invadir, aí o toque, Serginho! Que defesaça do Serginho, que reflexo! E que onda tirou o Luizinho agora, ô Pedro! Pelo menos o Serginho a gente inusicou, né? Que defesa absurda, com a grande bola ali no... Domina o Plantes, bota a bola no chão. Nele para o Adiel. Daí, cara, que isso, hein? Que ousadia, ô Pedro! Acho que ele não viu a defesa do Serginho agora. Entrou agora, é isso aí, não? Zero para o Porto Alegre Imperial, zero para o Flamengo associativo. Bola por elevação, teve desvio. E o passo de cabeça para trás, a bola vai sobrando para o Alegre. O chute pela linha de fundo, talvez a chance mais clara do primeiro tempo, Pedro. Inacreditável, Flávio. De cara para o gol, mais uma vez. O Imperial entra com muita facilidade na defesa do Flamengo. Uma palavra que nós não devemos pronunciar, apesar de o YouTube permitir, nós não devemos pronunciar na transmissão essa palavra. Mas deu para ouvir daqui. Olha o Delano, bota na frente, acelera, choca com o marcador. O juizão diz que apenas é para seguir. Deixou tudo valendo. Lançamento nas costas da zaga, proteção, toque de calcanhar. Luizinho chega na entrada da área, faz o levantamento. A bola vai passando por todo mundo, tira a zaga, ela vai sobrando. O Zerick tira por ali. Posicionado o Rodrigo, também parece com o Chico. Falta cobrada, direto passa por cima do gol do Serginho. No momento em que termina o primeiro tempo de jogo, intervalo de jogo, 0x0 no placar. Luizinho, que é um dos caras que mais teve chance de gol nesse primeiro tempo. O primeiro tempo que foi pegado. Mas o que falta para conseguir encaixar essa finalização, Luizinho? Cara, eu acho que o nosso time foi bem melhor, teve mais posse de bola. O que está faltando agora é acertar o último passe ali e finalizar para gol com objetividade. É isso que está faltando. Eu acho que agora vai sair um golzinho e vai ser a comemoração de Kim Soares. Prometeu que vai meter Kim Soares e fizer gol, hein? É isso mesmo? É, o Kim Soares é foda. Tá certo. Valeu, garoto. Bom segundo tempo para vocês. O Nil teve uma atuação destacada nesse primeiro tempo. Nil, o que precisa fazer para furar esse bloqueio defensivo da equipe do Fla no segundo tempo, hein? Pô, a gente precisa mais tocar mais a bola, chegar mais pertinho um do outro. Porque a nossa equipe joga assim, mais perto. Hoje que a gente está correndo um pouquinho mais, porque tem um tempo que a gente não joga junto, né? Mas vamos melhorar para o segundo tempo e fazer o gol, que é sair com a vitória. Christian, quero saber qual foi a dificuldade maior que o Fla enfrentou nesse comecinho do jogo, nesse primeiro tempo. É, a gente não conhece o campo, né? A gente está conhecendo o campo agora um pouquinho duro. A gente não está acostumado a jogar nesse campo assim mais duros. Mas assim, o time deles tem muita qualidade também. A gente está realmente segurando um pouquinho mais, mais defensivo. Mas agora a gente acertou algumas coisas ali no vestiário ali. E a gente pretende até melhorar a performance aí no segundo tempo. Valeu, bom segundo tempo para vocês. Bom jogo. Vandy, quero saber de você o seguinte. O que foi pedido pelo Leandro Riquelma para esse segundo tempo agora para vocês? É, a gente ter um pouco mais de confiança, invadir um pouco mais o campo do adversário e entender mais as dimensões do campo, né? Uma equipe qualificada. E a gente ter mais posse de bola e arriscar mais. É isso. Valeu, Vandy. Obrigado. Bom segundo tempo para vocês. Está começando o segundo tempo. Bola em jogo. Vizinho agora como lateral esquerdo no lugar do Vandy. Boa bola de primeira do Zelic, mas forte demais. A zaga protege. Dá combate. Rouba bem a bola. O Alexandre vai pintar cruzamento. Tira a zaga de cabeça. Dei para o Leonardo. Para o goleiro Serginho. E aí, rapaz, o Julinho foi dar combate ali. Serginho contra ele. Ih, quase, quase que essa situação fica brava por ali. Hoje à frente do comando técnico da equipe. Tabela do Muniz. Oh, Muniz tentou um lance de efeito ali. Essa eu vi. Mas parar do jogo. Afinal de contas, o Bruno da equipe do Porto Alegre já entrou sendo canetado. Cobrança autorizada. Pablo na bola. Vai pintar levantamento. Sobe para cabecear a zaga. Tira. A virada de jogo não sai como eles pretendiam. Recuperação do Flácio Cetivo. Boa bola na ponta esquerda. Buscando o Tardelli. Acelera. Tem opção no meio. Vai pintar o chute. Coloca aí. Rapaz, quase que o William bate roupa. Ela sai escanteio. Olha, Pedro. Quase, quase um gol antológico aqui. É, Flávio. Pô, uma bola bem simples. Parece que ele não está com tanta segurança assim, não. Parece que ele não está com tanta segurança assim, não. Vai pintar lançamento. O domínio na área. O corte ia ficando cara a cara. Já ia fazendo besteira ali, cara a cara com o Serginho. O mais difícil que era o domínio, o corte iria conseguindo. Pelas circunstâncias que foram criadas até agora, realmente é o mais provável nesse momento. A não ser que um lance a gente consiga ter algo diferente nesse final de jogo. Se manda o time da casa. Que velocidade do Chico. Passe bem. Saindo bem no gol do Serginho. Dada as circunstâncias do primeiro tempo, principalmente, não é um mau resultado, né? Pois é. Resultado que se confirma com o fim do jogo aqui em Petrópolis. Zero para o Porto Alegre Imperial. Zero para o Flácio Associaativo. É o primeiro 0x0. Primeiro jogo em que o Flácio Associaativo não marca gols. Já, já, nós vamos pegar uma palavrinha das duas equipes. Nasciga ou mídia muito mais emoção no seu futebol? Fim de papo. Zero para o Flácio Associaativo. Zero para o Porto Alegre Imperial. Pablo, qual é o aprendizado que vocês tiram desse jogo? A lição que vocês tiram desse jogo? Que foi um jogo difícil. Pegado fisicamente. Pegado tecnicamente. Mas o que vocês tiram de aprendizado do jogo de hoje? Olha, a gente veio para cá já sabendo que era um time muito difícil. Um time qualificado. Treinamos junto há muito tempo. Tivemos informações de outros times que enfrentaram eles. A gente não se abateu. Tivemos um começo, acho que de forma diferente de outros momentos. Trabalhando a bola, mas sofremos um pouco. Soubemos sofrer como vira a máxima do futebol. Mas eu acho que a gente aos pouquinhos conseguiu entrar no jogo. Fizemos o segundo tempo, na minha opinião, brilhante. Todo mundo muito dedicado. Tivemos algumas oportunidades. Eles mesmo baixaram as linhas. Não conseguiram jogar como estavam com conforto no primeiro tempo. E acho que o 0 a 0 fez jus ao que foi o jogo. Como é que foi a importância dessa consistência defensiva para você no jogo de hoje? Foi uma boa partida. A gente fez exatamente tudo o que o professor Riquelme pediu nos treinamentos. Tanto defensivamente como no segundo tempo ofensivamente. Por um 3 só que, infelizmente, a gente não conseguiu marcar. Para repercutir naquele nosso papo lá de antes do jogo. Com o Artista, eu estava acostumado já com o chamado de Artista. Agora, o Alok eu não sabia. Vocês trouxeram para levantar essa bola e a gente só cortou. Qual dos dois você prefere? Depende. O Alok é bonito, boa pinta. E o Artista não joga muita bola. E jogou no Flamengo. Então, nessa disputa aí... Fica no Artista. Tá certo. Tá aprovado então. Valeu, Serginho. Parabéns pelo jogo aí. Teve estreia no jogo de hoje. Delano antes estava acompanhando a equipe. Mas agora também dentro de campo. Quero saber para você como é que foi essa experiência sua na estreia. Pois é. Para mim é uma experiência surreal. Muito feliz com essa possibilidade. Eu sou um cara que nasce na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E tive essa oportunidade hoje em dia de estar aqui no Rio de Janeiro. Eu sou médico do Clube do Flamengo. Do Flamengo do Beach Soccer. Que já para mim é um grande sonho estar realizando isso. E agora no Associativo. E podendo vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez. Um orgulho para minha família. Um orgulho para mim. E acho que agora é só. Espero que muitos treinamentos. Muitas vitórias. E estamos juntos com o Flamengo para sempre, né? É isso. Palavra do estreante então. Primeiro de muitos jogos aí dele pelo Flamengo Associativo. A gente volta no próximo compromisso do Flamengo Associativo. Se igual o mídia, muito mais emoção no seu futebol.